Grada Municipal, Coelho Neto, boa salva de palmas! Olha aí, essa é a escola Coelho Neto! Olha que legal ali, ó! A gente vê ali que, debaixo da pequena tenda que foi lendo, há muitas frases como inclusão, igualdade, enfim. A gente vê ali que, debaixo da pequena tenda que foi lendo, há muitas frases como inclusão, igualdade, enfim. Senhoras e senhores do Corredor da Independência, a Unidade Integrada Municipal, Guilherme...